Agora o que acontece, você compra aquele Presto Barba, você usa duas, quem tem a barba um pouco mais errada, você usa no máximo três vezes. E eu tenho dificuldade de usar a terceira vez que já começa a machucar. Você usa duas vezes, você faz a barba todo dia, você usa segunda e terça e já joga fora aquilo que tem todo aquele cabo que veio de plástico, que veio da cadeia do petróleo. Então essa indústria do produto descartável, que tem toda essa implicação no meio ambiente, até então isso era considerado uma coisa eticamente incorreta e passou a ser uma coisa correta a fazer isso. Os economistas defendiam que isso ia gerar mais demanda por produtos, gerar mais demanda por produtos iria gerar mais produção, mais produção iria gerar mais emprego, mais emprego iria gerar mais renda. As pessoas tendo mais renda, elas iriam comprar mais, comprar mais, geraria mais produção, isso geraria um ciclo virtuoso de crescimento econômico que tem um sentido. E os economistas falavam, se a gente continuar nisso aqui, ou seja, você faz um produto que não vai falhar mais, vai ser difícil falhar, isso pode levar ao colapso do sistema econômico, do sistema de produção. Bom, e na década, principalmente a partir da década de 80, ou seja, aqui o marco é de, as primeiras três décadas do século XX, aqui principalmente se intensifica isso depois do período pós-guerra a partir dos Estados Unidos, essa visão de qualidade de produto, não estou falando de gestão da qualidade, estou falando de qualidade de produto. E principalmente a partir da década de 80, o conceito de qualidade de produto, como uma evolução, desculpem, desse conceito aqui, evoluiu para a ideia de satisfação total do cliente. São três palavras-chave ali, qualidade está associada com satisfação e tem que ser total, como eu falei da água, você tem que ver tudo. Por exemplo, um calçado de couro que é produzido em Franca, para o Brasil exportar esse calçado para Franca, para a Alemanha, por exemplo, existem segmentos de mercado na Alemanha que quer saber até como é que é, quer saber não só do calçado, do conforto, do preço, mas ele quer saber das condições de produção daquele calçado. Será que foi usado mão de obra escrava ou semi-escrava para produzir, crianças foram usadas para ajudar a produzir aquele calçado, o curtume que produziu o couro, ele poluiu o meio ambiente. O animal que deu origem ao couro, ele foi maltratado lá na fazenda, no transporte, na espera para o abate. Então existem certos segmentos de mercado que podem se dar, lógico que outros segmentos de mercado não tem noção nenhuma disso, mas existem segmentos de mercado que se dão, entre aspas, ao luxo de pensar em tudo isso. E é essa satisfação total do cliente que é o conceito atual de qualidade que a empresa deve buscar. Então é a satisfação do cliente e total, porque sempre tem alguma coisa que o produto poderá não estar satisfazendo ou surgem novas necessidades. Por exemplo, um pacote de biscoito, vamos supor, a Nabisco faz biscoito. Vamos supor que ela tem lá um determinado tipo de biscoito, aquele redondo, recheado, e que existe um certo nível de satisfação do cliente, mas ele não é total, porque existe uma insatisfação quanto a abrir e fechar a embalagem do biscoito. As pessoas, quando vai abrir a embalagem do biscoito, as pessoas estão satisfeitas com o sabor do biscoito, com a crocância, com diversas características do biscoito e algumas características da embalagem, mas não estão satisfeitas, por exemplo, com a facilidade de abrir a embalagem. Você vai abrir a embalagem, você não consegue descobrir onde abrir, fica procurando e aí faz força. Uma hora você tem que fazer muita força, de repente rasga tudo o pacote, cai no chão. Ou então você conseguiu abrir, mas você usou duas, três biscoitos ali, você vai fechar o resto aí, você não sabe fechar, começa a torcer. Tem gente que coloca clipe, coloca prendedor de cabelo, prendedor de roupa, amarra aquilo, não sei o que lá. Então não existiria uma satisfação total do cliente, existiria um ponto de insatisfação. Aí, no caso, eles pensaram no conceito que é, primeiro a ideia de ter uma seta na embalagem, do tipo indicando, ah, é aqui, e supondo que dê tudo certo, aí na pontinha daquela seta tem uma fitinha que você puxa, e também supondo tudo que dá tudo certo. Você vai rodar aquela fitinha, vai tirar aquela tampinha, aí você tira o biscoito, usa o biscoito, se você virar aquela tampinha, ela serve depois de tampa, aquela tampinha serve para você tampar, e tem um problema que aquilo pode estar sujo, você pode inverter também, usar o lado de dentro para ter contato com o biscoito. Aí, por exemplo, resolveu isso, mas aí, vamos supor que aí a Nabisco exporta para a Alemanha, e aí lá na Alemanha eles não querem mais consumir biscoito com embalagem de plástico, ou de material que não é reciclado, eles querem com outro tipo de material, aí você tem que mudar a embalagem. Aí, uma entidade, uma universidade lá na Europa faz uma pesquisa, e chega à conclusão que um determinado ingrediente, componente químico que é usado no biscoito para manter a crocância dele o maior tempo possível durante o que chama shelf life, a vida de prateleira do biscoito, esse componente, ele cumulativo no organismo, ele pode causar um tipo de doença, um tipo de câncer. Daí, isso sai no Fantástico no domingo, acabou. A venda vai lá para baixo, e a empresa tem que, então, fazer essa melhoria, que é substituir esse componente, sem prejudicar a crocância do biscoito e as outras características. Então, essa satisfação total do cliente é um conceito dinâmico. É um conceito cliente, então deve ser visto de forma bem abrangente. Seriam todos os clientes de todas as fases do ciclo de vida do produto, tem que se pensar na satisfação e de forma ampla, de forma total. Porque, como eu dei esse exemplo, por incrível que pareça, tem pessoas na Alemanha que estão, quando vão comprar um calçado, ela quer saber até se o animal foi bem tratado, que deu origem àquele calçado, o couro dele, ele foi bem tratado, foi tratado, entre aspas, de forma humana, em condições humanas, lá na propriedade rural, no transporte, na propriedade agropecuária. Pessoal, alguns de vocês devem ter ouvido a avó ou a bisavó de vocês, dependendo da idade, ter falado assim alguma vez, na minha época sim é que as coisas tinham qualidade. Não sei se já aconteceu de alguém ouvir isso, na minha época sim é que as coisas tinham qualidade. Talvez porque a sua avó ou bisavó, ela viveu um pouco nessa época aqui. Então, por exemplo, se você pegar um carro dessa época aqui, a chapa que fazia as peças, todo o sistema da lataria do carro, era muito mais resistente, muito mais... Aquilo que a gente vê em filme de ação, que vê aqueles caras pulando em cima do carro, na verdade, se ele sair correndo, pulando em cima do carro, afunda no primeiro que ele pular os carros. Nos postos de gasolina, os frentistas são orientados a quando ele fechar a tampa do capô do carro, ele é orientado a não apertar. Porque se isso dá uma confusão, pode amassar e o dono vai reclamar, do carro vai reclamar com o dono do posto e o frentista, isso vai gerar problema para o dono do posto, vai gerar problema para o frentista. Ele é instruído a levantar a coisa de um palmo, quer dizer, deixar até um palmo e soltar. Porque se ele, inclusive, fizer assim, ficar apertando de tão fininho que aquilo ali. Se você pegar um liquidificador da década de 20, liquidificador da década de 20, década de 30, se a pessoa guardou, ele funciona até hoje. Ele tem um copo de alumínio, ele tem uma hélice que tritura qualquer coisa e funciona muito bem. Os liquidificadores de hoje, a menos esses que voltaram a ter, esses aí que é vendido lá na Polishop, por exemplo, é um preço absurdo, não precisaria ser aquele preço, mas o liquidificador comum, ele tem um copo de plástico que já tem os pontinhos certinhos para ele quebrar. Aquela hélice ali é uma porcaria. Você pode ver que se você coloca gelo, sua mãe já começa a reclamar, menino, você vai acabar com o meu liquidificador. E gelo. Então, algumas pessoas que tiveram contato com máquinas de costura, com uma série de produtos com ferramentas, com automóveis, liquidificador, etc. Lá atrás, tem esse resquício, porque viveu ainda nessa época aqui. Pessoal, e a... Bom, é lógico, pessoal, que isso aqui é evolução em média. Tem produto que esse aqui ainda é o conceito. Por exemplo, se a gente estivesse falando de marca-passo, é isso aqui o que importa. Mas se a gente estiver falando de calçado, de computador, então, dependendo do produto, um equipamento que é usado em uma sala de cirurgia, isso aqui é um critério de qualidade importante. E essa mudança que houve aqui, ela permitiu, por exemplo, que qualquer coisa seja considerada de qualidade, desde que tenha alguém que goste. Então, por exemplo, aquela música do deputado Tiririca, que vocês devem lembrar, Florentina, Florentina, lembra dessa música? Que aporrinhava bastante, Florentina, de Jesus. Aquela música, pelo enfoque da perfeição técnica, ela não teria qualidade. Mas por essa visão aqui, ela tem qualidade, que é do tipo, tem quem gosta, tem quem aceita isso, tem quem gosta, não tem qualidade para você, mas tem para você. E ela tem que ter um mínimo de musicalidade ali, de qualidade ali, porque se não, inclusive, você coloca aqui para funcionar, faz um barulho estranho, ninguém iria ouvir. Então, existe, ela tem quem gosta, que é esse adequado a uso, tem quem consome isso, e ela tem que ter um mínimo de conformidade com especificações técnicas adequadas àquele produto. Então, a palavra qualidade de produto está associada com satisfação, com insatisfação e com exigências e expectativas. O que é exigência? Exigência é o que você exige. Exige é o que você fala, você pede, ou se é na relação de uma empresa com outra, uma empresa de tubos e conexões, ou seja, ela está comprando uma matéria-prima de um fornecedor para poder fazer o tubo, a conexão, tem características de qualidade daquela matéria-prima que ela coloca no papel que ela exige. Então, exige é aquilo que você fala, quando você vai em um restaurante, é aquilo que você fala, que você pede, e se é em relação entre indústrias, isso não deve ficar só na comunidade. conversa, em qualidade você tem que ter documento, tem que estar assinado, para não ter conflito lá na frente. Se falou, não falou. Exigência é aquilo que você, então, declara verbalmente ou por escrito, e expectativa é aquilo que você não falou, não declarou, mas está subentendido. Então, por exemplo, quando você vai em um bar, você pede, por exemplo, eu quero uma brama gelada. Então, isso é o que você está exigindo, que seja a brama, que seja a gelada. Sem entrar nos detalhes, que o gelado já não está bem especificado, porque gelado para uma é uma coisa, para outra, a especificação, talvez, isso não está bem definido, porque o gelado pode ser dois graus, menos dois graus. O gelado já não está bem definido.